Eu estou a fazer o doutoramento na Universidade do Ninho, num centro recente, mas que aconselho a quem quiser conhecer mais, que é o Centro de Ética, Política e Sociedade da Universidade do Ninho, que tem imensos filósofos distintos e com muita coisa para nos contar. O Sr. João Cabo de Rosas, o Sr. Roberto Merril, que é o meu orientador particularmente. E sim, estou a fazer o doutoramento em Filosofia Social e Política, com o tema do rendimento básico e incondicional. Em particular, o seu impacto no emprego, sendo que tem uma parte mais teórica, que tem a ver com o estudo da reciprocidade e do direito ao trabalho. São dois dos grandes conceitos que me interessam, então fica mais teórico. E depois a ligação com as experiências de rendimento básico que foram sendo realizadas. Não há nenhuma do rendimento básico incondicional a sua verdadeira forma, mas existem várias experiências que foram realizadas e, portanto, nós consideramos que é importante analisar e ir conhecer. Em particular, temos um projeto que é financiado pela RCT, que é o UBXP, que é também do Centro de Ética, Política e Sociedade da Universidade do Ninho, que tem exatamente esse propósito, ou seja, conhecer e estudar as experiências da RBI nas suas diversas valências e é também nesse projeto que eu me ensino. Eu acho que, mas acho que estamos todos assim, há dias em que faço uma leitura, ou tento fazer uma leitura positiva e do impacto positivo que isto pode ter, nomeadamente reconhecermos a importância, a relevância e a facilidade de trabalhar em casa, do teletrabalho e a forma como isso pode reduzir, por exemplo, as viagens, os camiões internacionais e nacionais, o impacto que isto tem na nossa qualidade de vida, o impacto que isto tem no ambiente. Faço também uma análise positiva, ou tento, quando vejo, sou adepta, ou pelo menos tenho interesse, não vamos dizer sou adepta, nos movimentos de crescimento e na ideia de podemos ter zero growth ou até crescimento negativo e, portanto, de alguma forma, é outro dos temas que, de repente, ficaram em cima da mesa quando vemos, ainda outro dia, aquela imagem do céu de Lisboa e da Península, Lisboa não, do país e da Península Ibérica, onde, de repente, quase não temos aviões a circular e, portanto, acho que, do ponto de vista ambiental, o tema também está em cima da mesa. Agora, quando a economia começar a ser ar, portanto, nós não podemos pensá-la da mesma forma, qualquer que eu quero imaginar. E, por outro lado, também, tentando, mais uma vez, ser positiva, o que não é natural, de repente há uma espécie de consenso para a importância do Serviço Nacional de Saúde, para o papel que certas pessoas que são muito mais mal remuneradas no contexto de crise e não só têm na sociedade e quão importante é que são e, portanto, eu tenho a esperança que, depois disto, se posso olhar para as desigualdades de rendimento, de acesso, de outra forma. Mas é uma esperança escassa. Por isso, para isto dizer-te, depois há o outro lado e eu tenho um certo receio de pensar neste silver lining que algumas pessoas nos têm dito para termos de que este confinamento nos vai trazer coisas muito boas e vamos ser hiper produtivos e que toda a gente está a trabalhar imenso e a escrever livro. Eu não estou a ser essa pessoa. O Newton escreveu imenso enquanto teve quarentena. Eu lembro-me de ver esse exposto, enfim, eu acho que é ótimo. Não sou psicóloga, não percebo nada de como é que isso pode ser ou não benéfico para nós. Para mim, eu prefiro ser mais realista e ficar triste, se for preciso ficar triste. E, sobretudo, perceber que há muita gente que está a passar por uma altura complicada. E posso dizer, sou jovem e, portanto, conheço muita gente que está a começar a trabalhar agora e a quantidade de pessoas que eu começo a ouvir, que já foi despedida, que está em lay-offs precários, que está sem rendimento, como também já deves ter ouvido, é muito grande. Portanto, como é que eu vejo o trabalho neste contexto? Destas duas formas, ou seja, de que forma é que nos tempos próximos, quando a economia começar a recuperar, podemos olhar de maneira diferente para as desigualdades salariais que temos presentes e de condição de trabalho. Mas, de outra forma, é o que é que isto vai fazer aos milhares de desempregados, à perda de rendimento que todos nós vamos sofrer, como é que o mercado de trabalho vai conseguir, e como é que nós vamos conseguir ultrapassar esta fase. Olha, posso dizer, eu sou professora assistente na Nova SBN, a Nova School of Business and Economics, e nós temos adaptado para isto e de forma extraordinária. Eu acho que a Universidade Nova está de parabéns, porque tenho, com todas as dificuldades e os problemas, com o que tenho feito. Não conheço as outras, não posso congratular as outras. Mas, em particular, o que tem acontecido é que se nota que, em alguns, de alguma forma, o formato digital, e parte das aulas poder ser por exemplo, é benéfico. E é bom podermos ter, muitas vezes havia aulas que eram meramente expositivas e que podem ser simples vídeos, short clips, que os alunos veem e depois vamos juntar-nos numa sala para discutir. Que, no fundo, é, às vezes, eu acho, em determinadas disciplinas, o que o ensino superior deveria ser, fomentar o espírito crítico, estarmos a discutir temas que já estudámos e que já pensámos e que a estudos é por cima da mesma. No contexto do ensino básico, eu não estou bem por dentro, não tenho muitos casos pertinentes, não há que acontecer. Eu vi, recentemente, agora, até as iniciativas com as apps, e que vai existir uma app que os alunos vão poder aceder com conteúdos. Parece-me ótimo, acho que é uma forma de materializar também, e isso também tem benefício. Agora, por outro lado, isto expôs muitas vulnerabilidades, e, de novo, as desigualdades estão presentes, não é? Quantas pessoas é que não tenham computadores? Falava com uma pessoa, também, da minha antiga empresa, que me dizia que há pessoas que têm que dividir o computador com os filhos e, portanto, de repente, têm que parar em intensidade de trabalho porque têm que dar o computador aos filhos. E é quase uma realidade estranha. Se calhar muitos de nós estão habituados a ter o seu próprio computador. Pelo menos eu, recentemente, é assim que sinto. Não imaginava partilhar o meu computador com alguém e o problema que seria ter que partilhar o meu computador com alguém. Parece que a vida iria acabar. Portanto, de facto, sim. Acho que ajuda também as empresas a perceber que é preciso um investimento em tecnologias de informação. Muitas empresas não conseguiram adotar o móvel teletrabalho porque não estavam prontas para isso. Não tinham investido em tecnologias de informação, não tinham computadores portátiles, coisas tão simples como essa. Portanto, sim, claro que sim. Acho que, nesse aspecto, pode-se ter vantagens inegáveis. Muitas pessoas vão perceber, ok, se posso ter este modelo, porquê é que tenho que ter o outro? Se posso, de vez em quando, trabalhar em casa, porquê não fazê-lo? Só que, por outro lado também, eu tenho sempre de ver os dois lados. Ao mesmo tempo, o teletrabalho, eu acho que sim, ele vai aumentar e sai favorecido. Mas as pessoas estão a fazer teletrabalho, não é o meu caso, mas estão a fazer teletrabalho, talvez nas piores condições. Entrar-se, não é? De repente, com toda a gente em casa, se calhar vai torná-las mais ponderadas, claro, e eu não conseguir ver todas as vantagens do teletrabalho, porque imagino que tendo um, dois, três filhos, o cão, o marido, o amigo, toda a gente em casa, é capaz de ser bittersweet. Mas sim, acho que depois disto, o paradigma impacta tudo. Acho que não, porque acho que é uma mudança maior, e acho que implica uma mudança dos dois lados. implica dos empregadores, podemos bater na cabeça deles, sim. E na forma de gerir, há tantas empresas que ainda têm que ficar o ponto, onde não faz sentido, não estou a dizer que em algumas não fazem, em algumas fazem, sobretudo aquelas em que têm horários que têm que ser cumpridos, mas na maioria das empresas de serviços não é necessariamente preciso, portanto é um controle abstrato, nem sei para que é que serve, mas é um controle abstrato. E do lado também dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores também exigirem e perceberem que podem ter o controle do seu tempo, que é uma coisa que nós não fomos habituados. Veja, na escola, nós não somos habituados a ter o controle do nosso tempo, somos habituados a que o nosso tempo seja controlado. E, portanto, agora é muito fácil dizer que as pessoas não são autodisciplinadas quando foram sempre controladas e nunca souberam, de facto, nunca puderam, tiveram a oportunidade de gerir o seu próprio tempo. Mas eu, na realidade, o que me preocupa mais no teletrabalho. E eu agora, o que faço, de facto, eu estou a fazer o doutoramento, sou bolseira e trabalho na universidade. Portanto, eu tenho tempo, eu defino como eu quero, tirando uma outra aula que tenho obrigatória. Mas eu trabalhava numa consultora, trabalhava numa consultora de responsabilidade social, que por si só já significa que era mais flexível, porque é responsabilidade social, é sair da casca, de facto é extraordinário. Mas imagino o teletrabalho, no contexto que eu fazia, sem uma grande disciplina, a poder tornar-se parte da minha vida. Ou seja, o que quero dizer, o que eu acho que o teletrabalho tem de perigoso, tem de benéfico e tem de perigoso, é de nós não nos conseguimos regrar para que a esfera do trabalho não seja a nossa única esfera. E, infelizmente, na sociedade que nós temos, a esfera do trabalho é a esfera maioritária da nossa vida e é aquela que nos comanda. E para quem isso é bom e quem gosta que assim seja, ótimo. Tenho sérias dúvidas que toda a gente faça essa escolha em consciência. Por isso, eu preferia que essa flexibilidade fosse ainda mais do que, não só no horário, fosse uma flexibilidade de eu poder definir que a esfera autónoma, a esfera de uma vida diferente, seja um voluntariado, seja um curso de música, seja estar com os meus amigos, possa ser aumentada em detrimento da minha esfera laboral, do que eu acho que sinto que nós conseguimos fazer agora. Por isso, em parte, a redução do número de horas de trabalho, eu acho que era benéfica, até para mais pessoas poderem trabalhar. Eventualmente, na semana, podia ser pensada de maneira diferente e não ser tudo ao mesmo tempo no fim de semana. Acho que há imensa forma de pensarmos sobre isso. O teletrabalho ajuda, mas ajuda assim, não ajuda se de repente for para produzirmos o mesmo ou mais, só porque estamos em casa. e eu sinto, com muitas pessoas que tenho falado, que isso acontece, e a mim também, que é de repente, às nove da noite, estamos a trabalhar e esquecemos de fazer outra coisa que é boa, que é desligar o computador e o ecrã e poder ler o livro, ou falar comigo, ou ficar a olhar para o ar, ficar no ócio permanente, que também era bom. Portanto, acho que temos os dois casos, mas sim, dá mais flexibilidade, sem dúvida, para nós, ou que temos liberdade para isso, sim. Eu acho que para quem ainda está com muita gente em casa, com muitos constrangimentos, talvez não. Eu, no meio de tudo isto, acho muito estranho como é que de repente, nem fui ao detalhe de as pessoas, mas é verdade que as pessoas estão a consumir os bens essenciais e tudo colapsa, mas ao detalhe de como é que tudo colapsa assim, porque de repente é tão estranho, como é que uma coisa que parece tão abstrata, mas já na crise de 2008 tinha pensado mesmo, uma coisa que é tão abstrata, a oferta e a procura, coisas que não é que sejam, de repente determinam que milhares de pessoas vão para a pobreza assim, não é preciso muito tempo que isso aconteça. Não faz nenhum sentido, mas é aquelas reflexões que nós, se calhar, só fazemos de vez em quando, porque o sistema já é completamente automático para nós e nós já o naturalizámos, que isso é um dos sucessos do sistema capitalista e da economia de mercado. A economia de mercado naturalizou-se no nosso discurso e, portanto, nós não vemos outra forma e falamos em oferta e procurem muitas coisas para além do mercado. E, de facto, isso acontece porque as empresas no sistema capitalista têm que produzir mais do que é preciso. Eu acho que nenhum de nós estava habituado a ir ao supermercado e ver prateleiras vazias, mas é um paradoxo nós vermos as prateleiras sempre cheias. Eu, quando vou à mercearia, muitas vezes chegava lá e via que não havia brócolos. E o mercearia dizia que não há brócolos. Eu, ok, mas se eu fosse a um retalhista de grande dimensão ao lado, ele tinha. E já tinha ido, milhares de pessoas tinham ido comprar brócolos, mas eles continuam a ter brócolos. Ou seja, não faz o mínimo sentido. As coisas acabam, as coisas não... E para as coisas não acabarem, o que acontece é que há produção em excesso. Por exemplo, temos um terço do número de alimentos no mundo que são desperdiçados, até quando eu falo. E temos uma data de problemas, de facto, conhecendo o sistema capitalista. Por isso, sim, eu não sou capitalista por natureza. Portanto, seria muito mais a favor, não sei bem do quê, de uma post-productiveness society. Eu acho que muito poderia começar, não é a panaceia, mas muito começaria por esta ideia de descomodificar o trabalho. Ou seja, esta ideia de desligar o trabalho do salário, que mesmo os socialistas não gostam. Mas esta ideia, de facto, não temos que aceitar um trabalho por causa do dinheiro que não nos pode dar e podemos escolher coisas diferentes, consoante o que queremos, o que nos realiza como pessoas, que pode ser muito diverso, eu acho, mas o que nos realiza como pessoas, porque isso também nos permite fazer escolhas diferentes. Permite-nos, por exemplo, não ficar... E nada contra, quer dizer, algumas coisas contra o consumismo desenfriado, mas se calhar isso permite-nos não querer comprar determinadas coisas, porque preferimos ir fazer uma viagem, ou preferimos ler um livro, ou preferimos passar tempo com os nossos amigos. Portanto, uma espécie de redução do consumo em prol da realização das atividades. E, nesse sentido, poderia ser preferível, eu acho. O coletivismo, se for no sentido, eu ainda não devia ler o artigo, mas se for no sentido, de facto, de nós, coletivamente, podermos alocar goods and services, portanto, coletivamente, podermos fazer essa gestão, assim, já existem várias... Há uma altura que eu gosto muito, que é a Elina Ostrom, que é uma iconista, e ela tem um livro que se chama Governing of the Commons, em que ela fala de que forma é que comunidades autonomamente gerem os seus bens, os bens que são conciliados de todos, e isso é possível. E nós podemos fazer isso sem, no caso dela, sem a intervenção do Estado e sem a intervenção do mercado autorregulado, ou assim, autodenominado. Mas isso é sempre preciso... É preciso uma grande mudança e uma mudança que não se faz de repente. Tem que ser uma mudança incremental. As revoluções também não acontecem de repente. São resultado de muita coisa, eu acho. Por isso, eventualmente podemos chegar lá, mas não é o Covid que nos vai levar lá diretamente. Ou seja, o que o Covid pode fazer é levar-nos a pensar de uma maneira diferente. Por exemplo, no setor do turismo, no setor das viagens, eu tenho uma certa esperança que as pessoas compreendam, não quer dizer que vão deixar de fazer viagens já, mas que compreendam, de alguma forma, que fica aqui atrás da cabeça, que se calhar a forma como nós estávamos a viajar era desmedida. Sobre o trabalho, que as pessoas compreendam que se calhar não é muito justo, de repente uma coisa que ninguém tem culpa, porque ninguém tem efetivamente culpa, que nenhum de nós é responsável, possa destruir aquilo que são os nossos planos, se calhar para a década. Porque estamos neste nível já, portanto, e que possa destruir os nossos planos de trabalho e aquilo que é o que temos estado a construir nos últimos anos. E eu tenho esperança que isso fique aqui por trás da cabeça e que de vez em quando venha ao de cima. De vez em quando nós lembramos que se calhar isto não faz sentido e alguém propõe uma coisa e nós já vamos estar mais dispostos a apoiar. E assim podemos caminhar para, pelo menos, a alteração do modelo capitalista. Não somos só nós. Na Europa isso está a acontecer, mas vamos falar de nós, portugueses, porque é aqueles que temos que ir de mais proximidade. Mas eu acho que sempre que há sempre que há algum efeito, alguma catástrofe, algum problema mais dramático, nós juntamos e procuramos nos termos para que as coisas corram a outra forma. Somos solidários. Isso eu acho que não há dúvida. Eu acho que todos nós somos solidários. Todas nós pessoas temos a capacidade de ser solidários se fomos estimulados para o ser. E eu acho que tendencialmente as pessoas não são. E o Covid tem feito isso. Isso é um dos silver linings do Covid. Todos os dias vemos coisas bonitas ainda. que a comunicação social se tenha esforçado muito para que isso não aconteça. E só conta coisas e coisas mais. Mas atenção para o que é um serviço público importante. Mas eu acho que sim. Eu também tenho visto, sobretudo no apoio aos idosos, no confinamento voluntário, onde nós se calhar poderíamos sair mais vendo de forma mais descontraída. E não o fazemos por causa de amigos, por causa de avós, por causa de pais. Portanto, eu acho que sim. Acho que temos puxado a solidariedade a vários níveis. E a níveis que trespassam os laços familiares e de amizade. E isso é ótimo. Porque, quero dizer, de facto, nós nos apoiamos, gostamos muito de nos criticar, mas também nos apoiamos. Portanto, o humanismo, eu acho que não está morto. Eu acho que ele está cá. Mas, de facto, por isso é que eu digo que a descomodificação do trabalho é tão importante. Porque, de regra geral, nós não temos tempo. Nós não temos tempo para pensar em ser mais humanistas ou para ler qualquer coisa diferente. Não temos tempo nem capacidade mental. Podemos ter muito tempo, mas não ter capacidade mental. Querer ser estupidificados quando chegamos do trabalho porque estamos cansados. De alguma forma, o Covid e o teletrabalho deram-nos mais tempo. Ou dão-nos mais tempo. Temos que arranjar maneiras diferentes de fazer coisas e, portanto, também ficamos mais sensíveis para ajudar e para estar presentes para os outros. E, por outro lado, eu acho que a solidariedade é contagiosa. Portanto, de repente, nós começamos a ver o que toda a gente faz e nós vamos fazer também. Se eles fazem, temos que fazer e temos que nos juntar. E vemos os vídeos das varandas em Itália e pensamos boa, vamos fazer o mesmo. Temos que nos unir todos e temos que estar presentes. E esse fenómeno também é muito bonito. É bonito a solidariedade e o humanismo ser contagioso. E os fazem e eu faço também. Acho que é uma... Não sei. A mim deixa muito feliz. Isso é... O estandar é uma das coisas boas também. As pessoas falarem e partilharem almoços por Zoom e quererem manter o contacto. Isso é... É bom, ainda bem. Acho que isso não... Isso está presente. Eu não gosto do estilo. Eu não gosto da personalização do Pivot. Não é um estilo que me agrade. E, para ser honesta, no início disto tudo, portanto, eu já estou em isolamento. Eu saio para retirar. Mas já estou em isolamento há um mês e tal, como acho que a maioria de nós. E no início estava a sofrer daquela ansiedade de ver-me com vocês continuamente. E depois deixei. E a maioria das pessoas que eu conheço têm deixado também. Ou seja, vejo o básico e não vejo mais. Acho que isso logo quer dizer alguma coisa. porque quer dizer que nós já estamos cansados. Poderia haver uma mudança que talvez a comunicação social pudesse perceber isso. E se eu acho que em parte é serviço público, eu acho que é serviço público passar a conferência da DGS. Acho que é serviço público dar o máximo de voz à DGS para dizer o que é preciso de entidade competente. Acho que já não é serviço público estarmos com este tipo continuamente só a falar sobre isso. Porque primeiro há outras notícias e depois poderíamos passar filmes interessantes para as pessoas verem. Existem imensos teatros que estão a passar que estão a disponibilizar peças de teatro porque não colocá-las na televisão ou a dar acesso e dar canado a alguns artistas que estão com muitas dificuldades e que não têm recursos agora porque não colocá-las na televisão e talvez pagar-lhes alguma coisa. ou fazer uma espécie de angariação também para as artistas ou alguma coisa assim diferente. Comunicação social também deveria ser um veículo de cultura e portanto eu acho que a cultura em parte tira de salves raras exceções na RTP1 e na RTP2 tem faltado eu acho na televisão. O pouco que tenho visto porque tenho desligado exatamente por isso porque estou cansada. Portanto eu concordaria contigo acho que é uma mediatização do horror e de repente estarmos continuamente a falar do número de mortos e dos mortos conhecidos e de acho que os números têm que ser passados houve um artigo também no Express eu acho de alguém que dizia que é importante ir aos hospitais para denunciar ou não o que pode estar a acontecer eu consigo concordar não acho muita piada a filmar pessoas que estão em agonia não acho correto moralmente quase mas ao mesmo tempo consigo concordar é preciso sabermos o que acontece nos hospitais e dar voz às pessoas acho que isso é importante agora não vamos comparar o Covid à Guerra do Vietnã como já ouvi fazer sei lá não é exatamente a mesma coisa com certeza a mesma cobertura da Guerra do Vietnã tem que ser feita de uma determinada forma que também não significa mediatizar todo o horror na altura portanto sim eu acho que há uma hipermediatização não sei qual é o intuito talvez o que tu digas que é ter mais audiência ou então efetivamente acham que é maneira certa talvez de responder ao que as pessoas querem ouvir eu acho que não porque de facto a small a amostra pequena com quem falo diz-me que já está cansada e portanto talvez a comunicação social pudesse mudar isso era uma boa dica passar algumas peças os filmes que deviam estar no cinema e não estão para as pessoas verem os meus pais deixam-se imenso que não há filmes bons para ver na televisão são só com a certa televisão porque não são uns concertos umas coisas diferentes para todos podermos desanudiar o mínimo possível do que se está a passar eu tentaria o argumento económico que é o que muita gente tem tentado que é para falar a mesma língua o meu pai agora só fala e cordina tentaria antes de mais o argumento económico sempre que eu não acho que é o principal mas que é o argumento de facto neste momento tu precisas injetar capital massivamente nas pessoas ou seja nós temos uma crise esta crise falava com um amigo meu que trabalha na banca que me dizia que a crise tem este formato não é? ou seja nós estávamos com um crescimento ou com perspectivas de crescimento elevadas nós não só Portugal mas economia mundial e europeia e de repente por causa de um ambiente externo acontece assim ficamos no fundo e há a expectativa de que por ser uma 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 um efeito externo não tem nada a ver com o próprio com o próprio com o sistema financeiro ou económico vamos conseguir retomar e voltar ao topo da curva mesmo que seja um bocadinho mais baixo vamos imaginar assim portanto se for este o caso e que muitos economistas acreditam que pode ser este o caso então uma medida ideal seria uma espécie de pôr terra portanto se isto é um um buraco vamos pôr terra para que em vez de ser um V é um U e nesse sentido a forma mais fácil de fazer porque temos contração da oferta e da procura é dar dinheiro às pessoas isto não quer dizer que não é preciso dar dinheiro às empresas é isso já está a acontecer não quer dizer que não é preciso dar dinheiro ao setor financeiro para poder dar dinheiro às empresas através de empréstimos pontos baixos é não estou a dizer que não mas o que acontece é que se só dermos dinheiro às empresas ou só dermos dinheiro ao setor financeiro até chegar às pessoas e foi o que vimos após a crise financeira é muito difícil na maioria dos casos nem chegou eu até no artigo depois não ficou porque o artigo foi muito maior do que era nós depois tivemos mas até falávamos do quantitative easing todos nos devemos lembrar que na altura eu ouvi o quantitativo que o Mário Draghi comentou no Banco Central Europeu e que na realidade teve efeitos positivos na estabilização do setor financeiro mas o que fez e o próprio relatório do Banco Central Europeu que eu depois posso passar o que diz e já em Inglaterra tinha acontecido o mesmo é que o quantitative easing reforça o rendimento do top 20 ou 30% portanto reforça o rendimento dos agregados familiares com mais rendimento portanto no momento em que efetivamente quem sofre mais claro que muitos perdem rendimento e com mil pessoas com mais rendimento mas quem sofre mais são os precários as pessoas jovens que tinham contratos de trabalho há pouco tempo as pessoas com ordenados pais xixi nós deveríamos criar uma medida que para além de injetar dinheiro massivamente na economia para fazer este também é progressiva ou seja para de repente não termos uma taxa de pobreza e uma calamidade social porque é aí que nós estamos eu acho que ainda hoje estava a ler no Financial Times que é um Financial Times a dizer que o FMI aponta para o facto de isto poder ser uma depressão pior que a dos anos 30 portanto eu acho que nós não sabemos bem onde é que estamos mas estamos perante aquilo que pode ser uma calamidade social portanto tudo o que eu acho que nós podemos fazer para pôr terra no buraco não devia ser uma questão portanto isso seria o primeiro ponto para a Europa e o outro ponto que há três pontos portanto esse é o primeiro o segundo ponto que me é muito caro é o ponto da justiça social eu estava também a ver os números e agora tenho um pedido dos números os números para Portugal todos já os conhecemos mais ou menos temos cerca de 20% da população em risco de pobreza e explotação social temos cerca de 26% da população em pobreza monetária e a rede portuguesa a rede portuguesa a rede europeia antipobreza o Branch português que lançou uns números há pouco tempo com o Covid dizia eu não tinha noção disso de novo nós ficamos sempre alarmados quando vimos que em 2019 portanto estávamos no boom em casa do crescimento 33% da população não conseguia fazer face a despesas a despesas fora não é? despesas fora do orçamento sem recorrer ao crédito ou seja 33% da população tem a corda no pescoço e portanto se se o carro perde um pneu se de repente tem uma fuga de gás em casa não tem maneira de pagar essa despesa extra temos também acho que é perto de 30% da população que vive com salário mínimo quer dizer os números são os números são assustadores e no caso da União Europeia também 20% da população em pobreza os números não mudam muito desde 2000 portanto quer dizer que nós não conseguimos resolver a pobreza a precariedade foi aumentando também vi hoje uma dica de Guardian a falar dos diferentes casos de precariedade com pessoas a ilustrarem esses casos que existem da Alemanha à Itália portanto para tudo isto quer dizer estas pessoas de baixos salários todos nós baixos salários com vínculos precários é que permitimos o crescimento que se tem vivido nos últimos tempos crescimento diminuto mas o crescimento que se tem vivido nos últimos tempos portanto é quase injusto agora que vem uma coisa uma crise que ninguém tem responsabilidade aquelas pessoas que nós dissemos baixos salários mas isto vai melhorar trabalho precário mas isto vai melhorar e é preciso aumentar os salários para a economia ficar melhor a tirá-los agora para o chão e dizer olha é complicado mas tu és o mais vulnerável tens que ir embora depois tens pouco rendimento ficas a maior ainda ficas com menos rendimento mas olha tem que ser assim para a economia poder sobreviver portanto eu acho que é uma questão de justiça social e não é só para Portugal porque o problema da pobreza da exclusão social e da precariedade não é um problema só para Portugal só para Itália ou só para Espanha atravessa fronteiras e existem muitos mais países e países ditos ricos do que nós pensaríamos e depois o terceiro argumento que deveria ser o mais forte e eu temo que infelizmente não tenha força nenhuma agora que seria o argumento de que isto poderia ser uma forma de reforçar a União Europeia na realidade imagino-se o que seria toda a gente durante esta crise receber um cheque em taxas mas receber no seu no seu extrato bancário um rendimento básico incondicional que tinha o nome da Comissão Europeia ou que tinha o nome da União Europeia ou que dizia recebes porque és cidadão europeu de novo sempre apresentar o contraponto eu também não me decido podia ser ótimo se toda a gente recebesse esse cheque e reforçar o sentimento europeu mas tem riscos tem riscos dependendo dos partidos populistas que não são poucos que estão na União Europeia agora e que estão no poder em muitos países o que é que eles podiam fazer com isso ou seja o que é que muitos desses partidos poderiam dizer nas suas retóricas internas de mais uma vez estamos a pagar para os países X mais uma vez estamos a pagar para pessoas que não são nossas para pessoas que não ou seja exacerbar nacionalismos e regionalismo esse é um dos argumentos para ser para toda a gente da União Europeia se toda a gente receber este cheque reforça o sentimento de fazermos parte de uma comunidade que está cá para mim ainda por cima no contexto em que vivemos de dificuldade eu receber este apoio da União Europeia faz-me dizer sim faz sentido eu ser da União Europeia nesta altura nós temos um PIB que no conjunto é bastante alto temos dinheiro e o BCE as instituições europeias os países todos mais ou menos produtivos acreditam que nos devíamos apoiar a todos e ser vistos como iguais seria pelo lado positivo o negativo é as retóricas populistas que podem ser utilizadas agora isso é verdade para qualquer mecanismo social que se possa implementar portanto não há um argumento que destrua só o RBI se for para aí destruímos muitas das políticas de coesão que a União Europeia pode ter só para dizer claro que tem riscos mas tem riscos como qualquer outra política social que se possa implementar sendo que aqui não só este argumento de reforço da Unidade Europeia mas o argumento da Justiça Social e da Economia pesam portanto se não acreditarmos no argumento da União Política acreditemos pelo menos no da Justiça Social e no da necessidade da economia ser revitalizada e do U em vez do V se fosse superávit porque era ótimo para se houvesse algum problema agora não vale nada e vamos chegar a um déficit acima dos 3% não é? agora lá está eu não sou economista eu não gosto de entrar na economia mas eu acho que do ponto de vista daquilo que era o modelo de desenvolvimento do nosso país eu tinha sérias dúvidas como tu estás a dizer eu e vários amigos o que eu vejo e atenção privilegiada porque consigo estar a fazer o que eu gosto e em dois sítios que gosto muito mas a maioria das pessoas que eu conheço tem um irmão que também é jovem todos eles estão a viver em contextos desses geração de 700 euros mas estás condenado aos 700 euros durante vários anos é que não é os 700 euros ordenado de entrada é os 700 euros que não sabes bem se vão tornar outra coisa se não vais ser despedido portanto eu não acho que havia uma retórica de estamos a fazer uma retoma económica e estamos a devolver benefícios que todos nós sabíamos que eram muito pequeninos mas eu acho que foi muito claro depois da crise de 2008 sobretudo da crise de 2008 das dívidas soberanas na União Europeia que o nosso crescimento ia ser motivado e lamento para os que dizem que é motivado por inovação não digo que não existe existe mas que o nosso crescimento ia ser motivado por baixos salários e pelo turismo e por um turismo de baixos salários ponto portanto as empresas que vêm cá para Portugal vêm para Portugal porque pagam pouco portanto todas não vêm para Portugal ou seja Portugal é ótimo somos muito competentes temos uma arte sem dúvida não tenho dúvidas disso temos engenheiros extraordinários pessoas a sair de ciências sociais maravilhosas de comunicação temos tudo isso mas a razão pela qual as empresas querem vir preferencialmente para Portugal e são várias e eu posso dizer nos vamos mas acho que não vale a pena que vêm para Portugal primeiramente porque eles trabalham bem e são muito baratos se calhar se fosse eles trabalham bem mas temos que pagar mais não sei se calhar não queríamos ficar cá basta ver na discussão do aumento do salário mínimo quantas empresas e associações de confederações de empresas é que não se levantaram a dizer que os setores iam ficar muito prejudicados e falam em nome das PMEs que é verdade muitas não têm liquidez mas não é bem disso que nós estamos a falar não é? A falta dos grandes empregadores e das empresas das multinacionais que não querem pagar eu acho de forma justa o que deveriam pagar isso ligado a uma falta de ação coletiva nós não nos mobilizamos no momento não vamos para a rua não fazemos protestos se calhar como deveríamos fazer porque juntos somos mais fortes se é óbvio do que do que sozinhos individualizamos a luta é uma das outras coisas que também acontece atualmente no sistema em que vivemos e no sistema capitalista mais para o neoliberal que motiva isso de individualizar individualizar o indivíduo ou seja pôr-nos em isolamento mais do que em conjunto portanto é mais difícil ou é-nos menos natural a ação coletiva de alguma forma por isso sim acho que tens alguma razão embalizaram a retórica do crescimento ou pelo menos de um crescimento que é para pagar a dívida pública e para pagar os juros mas é que é muito pouco para ser repartido pelas pessoas isso acho que estou dando razão tu naturalizaste e há um autor super fixe é o Carlo Polanyi o Carlo Polanyi escreveu em 44 numa altura muito complicada ele escreve um livro sobre a emergência da economia de mercado como a economia de mercado se cresceu se formou naturalizando-se que o conceito de ser naturalizado é essencial para a economia a economia de mercado não pode existir se nós não acreditarmos que é a coisa mais natural e que é a única forma de nós nos organizarmos e nos regulamos isso é pernicioso porque isso faz com que muito rapidamente mesmo que pessoas que digam que há muitas desigualdades e isso não faz sentido e não faz sentido a destruição dos recursos mutais e não faz sentido o que vemos em África versus aquilo que vemos na Europa com tudo isso ainda assim digam mas é o melhor sistema que podemos ter mas é o único sistema que permite que possamos viver em liberdade mas é a única forma de podermos ser inovadores que é uma coisa que se ouve muito também e agora no Covid também se tem ouvido só a economia de mercado é que permite a inovação e resolver o problema do Covid quando as empresas estão todas a pedir apoio ao Estado e se não fosse o Estado estavam todos se fosse a economia de mercado maluca e desenfriada estávamos todos numa situação muito difícil como se vê nos Estados Unidos por isso eu não sei bem eu acho que em parte a isso é a própria retórica da economia de mercado cresceu e nasceu com a naturalização e não foi há muito tempo foi na redução industrial foi um processo que foi crescendo mas nós parece que já não imaginamos a vida sem ela e crescemos já dentro do paradigma que não imaginamos outra forma de operar não imaginamos outra forma há pessoas que a perspectiva de ter que consumir menos para elas é automaticamente uma perspectiva de eu tenho menos escolhas e isso é a retórica do capitalismo que foi criado pela revolução industrial os industriais na altura não produziam para criar abundância no sentido não abundância não desperdício e ainda há pouco também liam um livro sobre isso por causa desta coisa da reciprocidade que estou a estudar que não fazia sentido isso não acontecia porque é que se havia de produzir mais pão se não era preciso produzíamos o pão que era preciso vender não se produzia muito mais mas chegou a uma altura é o Bippy Thompson que estava a tentar lembrar de novo e de repente se começa a produzir mais para se poder guardar para poder manipular o preço para assim o preço poder ficar mais alto e se poder tirar benefícios em custos muitas vezes dos mais pobres cujo pão era um bem essencial portanto de alguma forma e aí a parte engraçada quando falamos que a tecnologia pode ajudar muita coisa é porque naquela altura não foi só isso mas em parte da tecnologia também promoveu o oposto ou seja não estou a dizer que a altura era melhor atenção não sou romântica mas produziu ou deu a oportunidade para criarmos o monstro do mercado autorregulado que agora parece uma coisa que nós não conseguimos viver sem ele portanto saiu ou seja para nós mudarmos e percebemos que isso está errado nós percebemos que temos que perceber que o mecanismo do mercado autorregulado não é o melhor temos que nos consciencializar disso e depois perceber que mudanças incrementais é que podemos fazer seja os impostos às heranças ou os impostos às deficiências financeiras o problema é que no contexto em que estamos agora isso tem que ser feito do ponto de vista global porque e isso foi o que o Covid viu agora ou bem que temos a maioria dos estados não é só da Europa nos Estados Unidos e na América do Sul ou seja ou bem que temos a maioria dos estados coordenados para que isso aconteça ou então é muito difícil de repente temos uma teia que é difícil de quebrar mas pequenas mudanças podemos chegar lá mas não é fácil de quebrar há muitas esquerdas que apoiam diferentes nomeadamente em Portugal que apoiam mas mesmo no PS também diferentes conselhos do marxismo e diferentes formas de ver o socialismo também ou seja eu lembro-me o ano passado no Minho fizemos o que o ano passado vocês já não sabem que é onde está do ano passado no Minho fizemos uma conferência sobre o rendimento básico do Congresso Internacional sobre o rendimento básico tradicional em que levámos o ministro Vieira da Silva que foi impecável e foi ótimo podermos ter ministro de um partido socialista a querer vir falar e tomar uma posição sobre o RI muitas vezes o que preferem fazer é não tomar nenhuma posição mas obviamente que a posição obviamente porque já sabia a posição dele foi contra a posição dele foi contra e foi contra por duas razões que eu acho que ilustram em parte o porquê de muitos partidos de esquerda serem contra e há uma terceira a primeira ele foi contra pela questão da possibilidade de criar uma classe de subsidiados versus os outros que é aquela ideia de que se nós dermos o RBI há muita gente que vai ou reduzir o trabalho ou deixar de trabalhar e portanto vai viver à custa dos outros que vão a trabalhar e que permitem que o RBI seja financiado esta é uma das principais objeções do RBI do ponto de vista teórico e prático é a objeção da reciprocidade e da exploração digamos assim que é a ideia de que se nós recebemos o rendimento as pessoas vão deixar de trabalhar não vão fazer nada e portanto vão explorar as outras para ele continuar a existir tem que ser financiado portanto é preciso trabalhar ou fazer alguma ação por aqui depois já podemos a ir porque essa objeção é facilmente óbvio não é facilmente mas pode ser discutida esse era um dos pontos dele e o outro ponto era efetivamente o ponto do pleno emprego verso o RBI ou seja a ideia de que o Estado deveria promover o pleno emprego e o acesso ao emprego e não uma política de segundo ele e que há muita gente que acha uma política que desencoraja ou que é uma espécie de existência em relação à proposta do pleno emprego o terceiro argumento que ele não diz mas que muitas vezes acontece que está escondido e é a razão pela qual não só os partidos de esquerda mas também os sindicatos entendem a não ser a favor do RBI é porque o RBI lá está de novo que descomodifica o trabalho portanto ele desliga a luta salarial da questão do trabalho na realidade isso devia ser bom porque uma das coisas que o Felipe Lamparais que é um dos teóricos principais do RBI defende que eu concordo plenamente é que nós recebermos um valor que é independente do nosso trabalho aumenta a nossa possibilidade de dizer não não quero não aceito isso não aceito essas condições quero condições melhores portanto deveriam não é deveria facilitaria o poder negocial e a negociação coletiva dos trabalhadores dar-lhes mais poder o poder que alguns de nós têm porque nascemos num determinado contexto ou porque recebemos muito dinheiro num determinado trabalho assim que o RBI seria dividido e partilhado com toda a gente pronto mas infelizmente os sindicatos não o veem dessa forma talvez porque muitas vezes os sindicatos resumem a sua luta à luta salarial em vez de ser uma luta mais ampla mas pronto este tende a ser eu acho a visão dos partidos de esquerda mas mesmo os mais marxistas eu penso que é uma leitura muito enviesada ou muito redutora do Marx porque o Marx menos o Marx mais novo o Marx mais jovem o Marx mais próprio também era o Marx que falava da emancipação do trabalho era o Marx que falava de vermos para além de não nos vendermos quer dizer há coisa há coisa mais não é predatória mas se há coisa que é um mercado que é a venda nós vendemos o nosso trabalho pelo salário que é o que todos fazemos efetivamente não só o trabalho nós vendemos o nosso tempo e agora até vendemos o nosso lazer porque isso já acontece para self-help para posts nas redes sociais mas se não há coisa se há mercadorização é a do trabalho acho que é uma é uma visão muito short-sighted das marxistas também e poderiam ouvir um pouco os olhos mas tendencialmente é esta a visão da esquerda uma coisa é tu assumires que como vais injetar dinheiro nas pessoas elas vão consumir como tens impostos ao consumo vais receber esse é o ponto de porquê ser bom o RBI do ponto de vista da oferta e da procura mas sobretudo da procura que aumenta o consumo o dinheiro está a circular a economia começa a circular e pode postar isso também é bom mas o nosso ponto era outro ou seja o RBI é isolado imagina que estávamos numa comunidade coletivista em que partilhávamos tudo e que existia um RBI só base para podermos usufruir ou podermos garantir as nossas necessidades básicas aí se calhar mais ou menos um RBI para todos em que toda a gente recebe e usufruir faz sentido no nosso contexto atual existem desigualdades de rendimento portanto existem pessoas que recebem 60, 70, 80, 90 200 mil euros anuais ou mais e há pessoas que vivem com menos de 5 mil euros anuais o que é que isto quer dizer quer dizer que obviamente nós defendemos que o RBI deve ser universal e incondicional e nós eu defendo o RBI universal e incondicional no sentido em que é mais fácil não tens intermediários é mais solidário e aquelas coisas todas que temos vindo a falar mas isto não quer dizer que toda a população portuguesa ou os 10 milhões imaginando que seria mesmo para toda a gente serão beneficiários líquidos felizmente vivemos não podia ser mais não é assim tanto mas mesmo assim vivemos com um sistema fiscal que é progressivo ou que em parte tem progressividade portanto isso quer dizer que o RBI que nós defendemos propõe e no artigo em particular nós propomos uma reforma através do MRS há dois anos porque também estamos a falar do Covid não é o RBI no geral mas supõe que as pessoas com mais rendimento serão taxadas e portanto são taxadas no seu rendimento são taxadas também no RBI porque alguém que já recebe 200 mil euros não precisa do RBI não é para essas pessoas que ele se destina a única coisa que nós queremos garantir é que de facto não é uma política que vai ser paga pela classe média que às vezes acontece em que decidimos que queremos apoiar os mais vulneráveis a classe média que acaba por ter que pagar mais a fatura e isso é pernicioso de várias formas não só do ponto de vista da justiça social mas do ponto de vista do discurso público é muito mais fácil que a classe média se vir contra os mais pobres se for esse o caso portanto a ideia aqui é podermos ter uma política em que de facto quem tem mais dinheiro será taxado e não vai usufruir ou seja não é um comerciário líquido do RBI mas que a classe média com perda de rendimento ou com um rendimento mais baixo e a classe com menos rendimento possam incluir do RBI se não na totalidade em parte é mais essa ideia eu acho que quando nós explicamos isto porque contra essa ideia até da ilustracia tentar acho que quando nós explicamos às pessoas para que é que serve de onde é que vem como é que é financiado e porque é que achamos que é importante as pessoas conseguem compreender e a prova disso é o que nós estamos a ver agora e o que tem sido o isolamento social e a quarentena tem ensinado isso claro que há exceções claro que há pessoas que não se estão a comportar bem mas na maioria as pessoas porque lhes foi explicado porque entenderam o que se passava com palavras simples com o que eu acho que foi muita responsabilidade do nosso primeiro-ministro do governo e do presidente da república com todas as críticas que podemos associar mas eu acho que houve um sentido de responsabilidade e uma compreensão as pessoas com palavras simples perceberam o que estava a passar e o que precisavam de fazer e acharam que era justo e não foram precisas medidas hiper restritivas nem sanções imensas para que as pessoas se comportassem como devia ser por isso eu acho que se nós explicarmos às pessoas para que serve as pessoas seriamente e não tentando mascarar explicando o que é quanto é que custa quem é que vai pagar a fatura e porque é que é melhor do que outras coisas as pessoas conseguem perceber e isso é possível hoje em dia fazer com as tecnologias de informação que são útil mas com o indo de casa a casa com panfletos seguir falando com as pessoas com as freguesias com os câmeras municipais nós conseguimos fazer isso perfeitamente e há maneiras inúmeras de implementar o RBI ontem também falava com alguém das propostas de implementar o RBI com moedas locais para promover o consumo nas aldeias nas cidades portanto maneiras super giras e interativas e que podemos fazer isso um segundo ponto é acho que é o tipo de coisa que tem que ser feita pelas pessoas portanto mais de ser só top down em que nós nos dizemos implementamos e explicamos o que é importante porque não começar ao contrário perguntamos às pessoas o que é que elas acham depois termimos a medida com elas fazemos fazemos consultas públicas vamos tentar perceber o que é que as pessoas acham que preocupações é que têm para podermos esclarecer e depois podermos construir uma política melhor devemos fazer muito mais isso do que fazemos e para isso não chega à consulta pública que às vezes vemos e que aparece de determinada política é preciso ir aos sítios é preciso envolver os presidentes da Câmara os presidentes da Junta as associações que existem grupos discutidos para as pessoas os ELs que já têm poderem utilizá-los para discutirem e conversar sobre isso e depois o terceiro ponto é a minha tese baseia-se na ideia da reciprocidade exatamente por isso ou seja a ideia de perceber se as pessoas se sentem confortáveis com o dar rendimento a toda a gente livre de obrigações e que o ponto põe-se aí não é a ideia que tu levantas vem desta preocupação de que forma é que partidos populistas ou outros poderiam pegar numa medida incondicional e dizer e vou dizer isso de forma coloquial toda a gente está a receber e estão a ir à pastelaria que é o argumento que eu adoro e que um dia vou escrever um livro sobre ele que é o porquê de ir à pastelaria não é mau mas que é a discussão que nós ouvimos sempre que as pessoas com o ganhamento social de inserção vão à pastelaria e compram um iPod ou não iPod um iPhone ou o que quer que seja eu não sei se isso é sintom presente não sei se está presente na cabeça de toda a gente e nem sei se é assim que a coisa se processe e é por isso que eu estou a tentar estudar a reciprocidade na minha tese e ainda não tenho as respostas mas acho que muitas vezes lá está com a informação e com a participação se mitigam esses sentimentos nefastos eu acho e negativos em relação a quem recebe dinheiro e o ser universal ajuda a isso porque se é universal não é estigmatizante todos recebemos e portanto não divide não é uns recebem e outros não recebem portanto eu acho que o RBI tem a receita toda para evitar que o que acontece é já 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 z